Você sabia que a palavra abundância vem do latim abundare, que está associado à palavra onda, a fluir, algo que transborda, que flui de dentro para fora? Isso é muito legal, porque a física quântica é a física das possibilidades, e é exatamente quando nós fluímos, quando nós somos mais onda do que matéria, nós podemos ter vida, e vida em abundância, como nos ensinou o Mestre Jesus. Você acredita que Jesus gostaria que você fosse uma pessoa pobre? Eu sempre fiquei muito intrigado com essas interpretações bíblicas, que levam as pessoas a terem inúmeras crenças limitantes em relação ao dinheiro, e viver uma vida miserável. Jesus falou para que a gente tivesse vida, e vida em abundância, uma pessoa que trabalha, trabalha, não tem nem o que comer, que não tem nem como alimentar os seus filhos, que não tem nem condições de investir em si próprio, numa boa alimentação, em ter dignidade. Você acha que Jesus queria isso de fato para você? No dia 18 de agosto, domingo, das 10 da manhã às 18 horas, eu irei fazer um workshop neto, deixa de ser pobre, tem uma mentalidade de riqueza, se liberta das algemas, da pobreza, da miséria espiritual, da miséria mental e emocional. Riqueza é algo que transborda, é algo que traz essa abundância, é algo que flui, e para isso nós precisamos nos libertar das mentiras que nós aprendemos a nos contar. Eu vou ensinar como fazer isso, trazendo tanto conhecimento científico e espirituais, e eu aguardo você. Clique em Saiba Mais ou direto no link. Clique em Saiba Mais ou direto no link. Clique em Saiba Mais ou direto no link.